A Cidade Maravilhosa, mais conhecida como Cidade Olímpica, está vivendo um dos momentos mais importantes da sua história. O Rio vive uma revolução. Em todas as regiões da cidade, existe um canteiro de obras. Muito além das instalações esportivas, os jogos estão trazendo investimento em transporte, infraestrutura, hotelaria e revitalização de diversas áreas, gerando otimismo na capital carioca e aumentando as oportunidades do mercado. A construtora Calper tem orgulho em contribuir para este cenário, trazendo para o recreio dos bandeirantes o Frames Villa da Mídia. O empreendimento será a Vila da Mídia de 2016, recebendo a imprensa de todo o mundo. Localizado no Pontal, um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, cercado pelas mais belas praias e natureza nativa, que receberá um projeto pioneiro, que vai promover o desenvolvimento urbano da região e a construção de um novo conceito de bairro e estilo de vida. Frames Villa da Mídia Buscando mais uma vez inovar e encantar todos os seus clientes, a Calper estudou com cuidado cada detalhe e acabamento de arquitetura. Foram inúmeras ideias e desenhos, até chegar num resultado surpreendente. O nome é inspirado no conceito do design da arquitetura com grandes molduras, que em inglês se traduz como Frames. A composição aleatória dos quadros na fachada proporciona um desenho específico para cada prédio e cria um improvável mosaico tridimensional, que oferece, de cada ângulo, uma perspectiva diferente. A arquitetura integrada à área de lazer enriquece e valoriza o projeto. Opções de lazer e diversão para todos os gostos, hobbies e idades. Um condomínio completo para todos os estilos de vida. No Frames, tudo gira em torno da sua qualidade de vida. Por isso, a melhor academia foi escolhida para fazer parte do seu condomínio. A Companhia Atlética Com uma grade extensa de atividades e acompanhamento dos profissionais mais competentes do mercado, no Frames, a prática de esportes e exercícios fará parte da sua rotina. Três e dois quartos e coberturas de diferenciados tamanhos e layouts compõem um condomínio completo que atende a diferentes estilos e necessidades. É só escolher Infraestrutura de lojas e serviços para a sua melhor conveniência e praticidade. O seu novo projeto de vida vai unir design, natureza e diversão em um só lugar. Desfrute aqui os seus melhores momentos. Inscreva-se Obrigado.